Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Minha Natura do ciclo 17 de 2022 da região Nordeste. Vamos ficar por dentro aí de tudo, olha só, o ciclo aí de Natal Natura, então vamos ficar por dentro aí de todos os presentes, lançamentos e promoções. Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro aqui de todas as novidades. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, tá? É rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês. Chegou o primeiro ciclo aí de Natal, este ciclo tem duas semanas, então ele vai passar voando, tá? Então aproveita já os primeiros dias aí pra tá se planejando, né? E fazendo o seu pedido. As imbatíveis, olha só, e presentes exclusivos aí, que a gente vai dar uma olhadinha já já, olha só as novidades. Vem aí o evento de lançamento de Natal Natura, aqui tem algumas informações de como será, o que você vai encontrar, o que tem para a sua consultoria, tá? Onde e quando vai acontecer, a sua gerente ou líder vai entrar em contato com você, vai mandar e você vai ficar por dentro aí de tudo. Já a campanha de Natal, sinta a sorte chegando, olha só, você tem até o ciclo 20 para concorrer. A Natura quer levar você e um acompanhante para Gramado, no Rio Grande do Sul, em 2023, para sentir todo o charme aí da Serra Gaúcha. Como participar? Você ganha um cupom a cada pedido feito, entre os ciclos 17 e 20, a cada 200 reais em compras no seu espaço digital. Serão sorteados aí 20 consultoras e consultores de beleza, tá? Mais chances para você, olha só, consultoras ativas nos 4 ciclos de Natal, garantem aí até 12 cupons extras para concorrer ao sorteio. Aí aqui tem algumas informaçõesinhas, tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí todas as informações. Potencialize aí seus ganhos, olha só, monte presentes com sugestões e garanta 10% aí de economia extra. Aqui tem as informações, qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando. Conquiste produtos Natura, olha só, condições válidas aí durante o período do evento de lançamento e a primeira semana aí do ciclo. lucro é lucro 100%, olha só, dependendo de acordo de pontos, né? Em presentes, olha só, acumulando até 3 mil pontos em presentes, você ganha aí, olha só, todos esses produtos, tá? E 5 mil pontos, olha só, o que você pode estar conquistando, tá? E tem mais, faça 10 mil pontos durante o período aí do evento de lançamento e a primeira semana do ciclo e leve 120 vale pontos. Ao todo, você pode lucrar até 3 mil e 300 em produtos Natura. Tem mais vantagens, olha só, você também somar pontos com esses itens aí que tá na tela, olha só. Todo presente merece um batom, além de acumular os pontos, você garante aí 20% de economia em cores selecionadas do batom mate intransferível de UNA. Mais consultoria, prepare-se aí para a Natura Friday, olha só. Aqui tem informações, né, de você nas redes, aproveita o fim de ano para alavancar seu crescimento, olha só, aqui tem os níveis, né? De consultoria, destaques Natura, materiais de apoio, demonstra aí para vender mais, tem bolsa lateral aí por 14 reais, Porta moedas, olha só, por 6 reais que você pode estar adquirindo. Pagamento aí com vantagem especial, olha só, no cartão de crédito ou no boleto, dependendo aí do seu pedido e do seu nível, né? Da região Nordeste, para encantar neste fim de ano, olha só, sacolas que você pode estar ficando por dentro, das sacolas especiais, as de presente e as sacolas de material de apoio. É Natura, é para presente, olha só. Aí tem, né, as sacolas de presente mini e PP. As imbatíveis, olha só aí, presentes. Aqui tem informações, né, de como vai funcionar as imbatíveis exclusivas. E olha só, para quem é semente, tem aí o presente Natura Kayak masculino. Aqui tem o presente Natura Luna. Todo dia Macadâmia. Os valores só vão estar disponíveis no dia, né, de lançamento do ciclo. Olha só, o presente Natura Homem, caixa especial. Essencial UD, feminino ou masculino. Aí tem que conferir na abertura do ciclo, no aplicativo consultoria ou no site de captação aí os preços, tá? Porque são imbatíveis aí, exclusivas, então depende aí de cada consultor. Já aqui temos o Natal Natura, novidade quando encontrar os selos abaixo, tem ainda mais vantagem para você, tá? Chance única, olha só. Exclusivo neste ciclo e tem imbatível. Opção com mais economia para você. Aqui temos o presente Natura Luna com necessaire, olha só. Você que é semente, paga R$143,92. Aí aqui temos essa outra opção, olha só, por R$103,92. Tem imbatível, olha só. Aí aqui temos o caiaque masculino, por R$147,92. Aí aqui essa outra opção, por R$107,92. Temos aqui, opa, o caiaque trio de desodorante corporais, por R$155,92. Aqui o caiaque cuidados masculinos, por R$29,51. E temos aqui, o caiaque aventura, aí na nova embalagem, né? Que tá um charme, por R$103,92. Aí aqui temos o presente Natura Mamãe Bebê Flor de Laranjeira, por R$79,92. Natura Nature, olha só, com mochila, por R$113,92. E aqui sem a mochila, por R$47,91, tá? Aqui temos o presente Natura Ecos Andiroba, com necessaire, por R$127,91. Aqui, olha só, temos essa outra opção, por R$79,92. Aqui, o Maracujá Completo, por R$79,92. Aqui, o Ecos Maracujá, por R$71,92. Tem esse presente aqui, olha só, por R$23,92, castanha. Já aqui, o Sabuari, olha só, por R$23,92. E tem aqui, Ecos Alma, por R$143,92. Temos aqui, Todo Dia Pêssego, por R$43,91. Aí temos esse aqui também, olha só, por R$27,91, essa outra opção. Todo Dia Macadamia, com necessaire, por R$131,92. Já essa outra opção, sem necessaire, por R$75,92. Aqui temos algodão com álcool em gel, por R$34,63. Essa outra opção, olha só, por R$19,60. E aqui, Cereja e Avelã, por R$47,92. Temos esse sabonete, Boas Vibrações, olha só, que lindo, por R$21,52. Temos aqui, o presente Amora Vermelha e Jabuticaba, por R$37,51. E o de Nós Pequen Cacau, por R$21,51. Temos aqui, esse Essencial Wood, com mochila, por R$211,92. E aqui, sem a mochila, por R$131,92. Aqui temos o Wood Feminino, por R$131,92. Essencial Supreme, miniaturas, por R$66,32. Aqui temos o Moura Próprio, olha só, por R$127,92. Sem a bolsa, né? Sem a necessaire, o necessaire, por R$87,92. E temos aqui o Moura 2, por R$99,91. Natura Homem, com miniatura, olha só, por R$127,92. Sem a miniatura, olha só, por R$99,92. E temos aqui, por R$67,92, o Natura Homem Barba. Aqui temos o Biografia Caminhos, por R$95,91. E aqui, o Masculino, por R$107,91. Aqui o Sérvia Amêndoas, por R$75,92. Tem o Ilia Seip, por R$111,91. E tem o Tarô, por R$70,32. Sintonia, por R$123,92. E temos aqui o Crisca, por R$87,92. O Presente Faces, dois em um, por R$23,92. Aí temos aqui, olha só, Autocuidado Rosto, por R$47,91. E tem o Presente Natura Crer Pra Ver, por R$21,90. Que é essa garrafa aí, olha só. Vamos para a Bronze, que são os mesmos produtos, olha só. Tem aí o Kayak Masculino, imbatível exclusiva, tá? Aí temos aqui o Luna. Macadamia. Aí temos aqui o Natura Homem, com caixa especial. E o Presente Natura Essencial UD, feminino e masculino. Que os preços vão estar disponíveis aí, no dia de abertura do ciclo. Já aqui temos Natura Luna, por R$125,93. Pra quem é, bronze, tá? E essa outra opção aí, sem necessaire, por R$90,93. E sem aí, né, o outro produto. Somente a Colônia e o Body. Aqui temos o Kayak Masculino, com necessaire exclusivo, por R$129,43. Essa outra opção, por R$94,93. Temos aqui o Trio de Desodorantes, por R$48,93. E temos aqui o Kayak Aventura Feminino, por R$90,93. Mamãe Bebê, flor de laranjeiras, por R$69,93. Natura Nature, por R$90,93. Com mochila, já sem mochila, olha só, tá? Por R$41,92. Aqui é Ecos Andiroba, com necessaire, por R$111,92. Sem necessaire, por R$69,93. Aqui temos Maracujá Completo, por R$69,93. Essa outra opção, por R$62,93. Ecos Castanha, por R$20,93. E essa outra, olha só, o Saboaria, por R$20,93 também. Já aqui temos Ecos Alma, por R$125,93. Todo dia Pêssego, por R$38,42. E essa outra opção, por R$24,42. Todo dia Macadamia, com necessaire, por R$115,43. Sem necessaire, por R$66,43. Aqui tem algodão com álcool em gel, por R$30,30. Aqui, sem álcool em gel, por R$17,15. E temos cereja e avelã aí, por R$41,93. Sabonete todo dia, por R$18,83. Temos aqui, de amora vermelha, por R$32,82. E nosso pequeno cacau, por R$18,82. Essencial Ud Masculino, com mochila, por R$185,43. E sem a mochila, por R$115,43. Feminina aí, também pelo mesmo preço. E temos essencial Supreme, por R$0,58,03. Aqui, humor próprio, com necessaire, por R$111,93. Sem necessaire, por R$76,93. Humor A2, por R$87,42. Natural Homem, olha só. Com miniatura, por R$111,93. Sem miniatura, por R$87,43. Já essa outra opção, Natural Homem Barba, por R$59,43. Biografia Caminhos Feminino, por R$83,92. E o masculino, olha só, por R$94,42. Temos aqui, olha o Seve, por R$66,43. Ilia C, por R$97,92. E Itaro, por R$61,53. Sintonia, por R$108,43. E Crisca, por R$76,93. Aqui, temos presente, faces, por R$20,93. Autocuidado rosto, por R$41,92. E aqui, a garrafa Crer Pra Vê. Vamos para a prata. Tem um presente, caiaque masculino. Luna. Olha só, todo dia, macadâmia. Natura Homem. Essencial UD. Preços, depende aí, de cada consultor. Já aqui, são os preços dos presentes. Luna, olha só, por R$125,93. Ou essa outra opção, por R$90,93. Aqui, temos caiaque masculino, com necessaire, por R$129,43. Essa outra opção, por R$94,93. Trio de desodorantes corporais, por R$48,93. Aí, temos aqui, cuidados masculinos, por R$25,82. E o caiaque aventura feminino, por R$90,93. Aqui, temos, olha só. Natura Mamãe Bebê, por R$69,93. Natura Nature, por R$90,93. E, aí, sem a mochila, por R$41,92. Temos aqui, Ecos Andiroba, com necessaire, por R$111,92. Sem necessaire, por R$69,93. Aqui, Ecos Maracujá, por R$69,93. E essa outra opção, olha só, por R$62,93. Castanha Limão, por R$20,93. Olha só, com o sabonete. Aqui, o sabonete, por R$20,93. E Ecos Alma, por R$125,93. Temos todo dia Pêssego, por R$38,42. Aqui, essa outra opção, por R$24,42. Todo dia Macadâmia, por R$115,43. Essa outra opção, sem necessaire, por R$66,43. Algodão com álcool em gel, por R$30,30. Essa opção, sem álcool em gel, por R$17,15. Cereja e avelã, por R$41,93. Todo dia Sabonetes, por R$18,83. Amora Vermelha, olha só, por R$32,82. E Nois Pequen Cacau, por R$18,82. Temos Essencial Wood, com mochila, por R$185,43. Sem mochila, por R$115,43. Aqui, o mesmo preço, para o feminino. E temos o Supreme, por R$58,03. Humor Próprio, por R$111,93. Com necessaire, sem necessaire, por R$76,93. Humor A2, por R$87,42. Três opções aqui, de Natura Homem, olha só. Com miniatura, por R$111,93. Sem a miniatura, por R$87,43. E cuidados de barba, por R$59,43. Biografia Caminhos, por R$83,92. Já o masculino, tá por R$94,42. Temos aqui, Olhos Seve, por R$66,43. Ilia Sey, por R$97,92. Tarô, por R$61,93. Sintonia, por R$108,43. Crisca, por R$76,93. Temos aqui, Faces 2 em 1, por R$20,93. Alto Cuidado, por R$41,92. E a garrafa Crer Pra V, aí, por R$21,90. Imbatíveis Ouro, olha só. Aqui já muda durante o evento de lançamento e durante todo o ciclo. Quais são os presentes, olha só, que vão estar válidos, tá? Ou seja, esse do Luna, esse primeiro, não vai estar disponível aí durante todo o ciclo, tá? Só durante a primeira semana ou evento de lançamento. Olha só aqui, ele. Combo Luna, pontuação turbinada de 30 para 40 pontos. Você vai verificar aí o preço no dia aí do evento de lançamento. Aqui tem o Kayak, olha só. Aí, aqui, esse Luna. Imbatíveis exclusivas, tem Natura Todo Dia Macadamia. Natura Homem. E o Essencial UD, feminino ou masculino. Aí, aqui, temos os presentes agora. Luna com necessaire, por R$122,33. CNSSE, por R$88,33. Caiaque masculino, por R$125,73. Temos aqui essa outra opção, por R$91,73. Trio de desodorantes, por R$47,53. Temos aí, caiaque cuidados, por R$250,9. E o caiaque aventura, por R$88,33. Mamãe e bebê, por R$67,93. Presente Natura Nature, por R$88,33. Temos aqui, olha só. Sem mochila, por R$40,73. Aqui, Ecos Andiroba, por R$108,73. Essa outra opção, sem necessaire, por R$67,93. Ecos Maracujá, por R$67,93. Essa outra opção, por R$61,13. Aqui, Ecos Castanha, por R$20,33. Tem também a opção dos sabonetes, olha só, pelo mesmo preço. E Ecos Alma, por R$122,33. Aqui, todo dia, pêssego, por R$37,33. E essa outra opção, por R$23,73. Todo dia, macadâmia, com necessaire, por R$112,13. Sem necessaire, por R$64,53. Algodão com álcool em gel, por R$29,44. Sem o álcool em gel, olha só, por R$16,66. E temos cereja e avelã, por R$40,73. Sabonetes, aí, boas vibrações, por R$18,29. Amora vermelha e jabuticaba, por R$31,89. E temos aí, nós pequeno cacau, por R$18,29. Essencial Wood com mochila, por R$1,80,13. Sem mochila, por R$112,13. Aqui, o mesmo preço feminino. E Supreme, por R$56,37. Aí, temos aqui, humor próprio, com necessaire, por R$108,73. Sem necessaire, por R$74,73. Humora 2, por R$84,93. Natura Homem, três opções, olha só. Com miniatura, por R$108,73. Sem miniatura, por R$84,93. E aqui, para Barba, por R$57,73. Temos caminhos, feminino, por R$81,53. Masculino, por R$91,73. Aí, aqui temos Seven, por R$64,53. Ilia C, por R$95,13. E Tarô, por R$59,77. Sintonia, por R$105,33. Crisca, por R$74,73. Faces, dois em um, por R$20,33. Autocuidado, por R$40,73. E tem a garrafa aí, Crer pra Vê. Vamos para as imbatíveis exclusivas aí, né? De diamante. Aí tem uns selos, né? Durante o evento de lançamento ou todo o ciclo. Olha só quais presentes vão estar disponíveis aí durante todo o ciclo. E só no evento aí de lançamento. Temos o Luna, o Combo Luna, com pontuação turbinada. Aí, aqui o Kayak, masculino. O Luna. Todo dia, macadâmia. Natura homem. E os essenciais UD, masculino ou feminino. Os preços você tem que conferir no aplicativo consultoria ou no site de captação na abertura do ciclo. E aqui temos os presentes de Natal Natura aí, com os preços de diamante. Olha só, Luna, com necessaire por R$116,93. Sem necessaire, por R$84,43. Só vai o bode e a colônia. Já aqui temos o Kayak, masculino. Com necessaire por R$120,18. Sem necessaire, por R$87,68. Aqui, o trio de desodorantes por R$45,43. Cuidados masculinos por R$23,98. E o Kayak, aventura feminino, por R$84,43. Flor de laranjeira, por R$64,93. Temos aqui Natura Nature, por R$84,43. Com mochila, já o sem a mochila, olha só. Você paga R$38,93. Aqui temos Ecos Andiroba, por R$103,93. Sem necessaire, por R$64,93. Maracujá, por R$64,93. E essa outra opção, por R$58,43. Ecos Castanha, por R$19,43. Também você pode adquirir os sabonetes por esse preço. E tem aí o Ecos Alma, por R$116,93. Temos aqui, todo dia Pêssego, por R$35,68. Essa outra opção, por R$22,68. Aqui, todo dia Macadamia, por R$107,18. Com necessaire, sem necessaire, por R$61,68. Algodão, com álcool em gel, por R$28,14. Sem álcool em gel, por R$15,92. Cereja e avelã, por R$38,93. Sabonetes aí, olha só. Boas vibrações, por R$17,48. Aqui, Amora Vermelha e Jabuticaba, por R$30,48. E tem no SPK em cacau, por R$17,48. Essencial UD, com mochila, por R$17,28. Sem mochila, por R$107,18. O feminino também está pelo mesmo preço. E tem o Supreme aqui, por R$53,88. Aqui temos o Morproprio, com no SSE, por R$103,93. Sem necessaire, por R$71,43. Humor A2, por R$81,18. Natura Homem, com miniatura, por R$103,93. Sem miniatura, por R$81,18. E Cuidados de Barba aí, por R$55,18. Biografia Caminhos, feminino, por R$77,93. Masculino, por R$87,68. Olha o SEV aí, olha só. Por R$61,68 o presente. Ilhacei, por R$90,93. E Tarô, por R$57,13. Temos aqui, Sintonia, por R$100,68. E Crisca, por R$71,43. Temos Faces, por R$19,43. Autocuidado, por R$38,93. E a Garrafa e Crer pra V, por R$21,90. Passe pedido com muito mais facilidade, olha só. Aqui tem informações, né? As novidades, como encontrar produtos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, tá? De se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.